Minha paz nos deixo, minha paz nos dou Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus Diante da multidão exaltada, Jesus desarmou muitas mãos Disse em bainha tua espada, fez as pedras caírem pelo chão Diante da multidão exaltada, Jesus desarmou muitas mãos Disse em bainha tua espada, fez as pedras caírem pelo chão Revolução sem derramamento de sangue, ou arsenal violento Em cada ser o Cristo viu um templo, santo é o seu exemplo Minha paz nos deixo, minha paz nos dou Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus Se para alguns a omissão convém, quem radica o áudio viral Quem não é usado no bem, é usado pelo mal Todo dia a legião de pacifistas, se levanta pra viver uma missão Desarmar o coração no amor, motor de toda transformação Amar impulso, é a direção Amar impulso, é a bandeira e riste Todo ato de compaixão, é a paz do Cristo que resiste Revolução sem derramamento de sangue, ou arsenal violento Em cada ser o Cristo viu um templo, santo é o seu exemplo Minha paz nos deixo, minha paz nos dou Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus O pacifista revelou o céu, fez da utopia, profecia A visão dos glorificados, nosso canto é diversa sinfonia A paz de Deus, a paz de Deus, a paz de Deus, a paz de Deus Rumo a nova terra, Jesus conduz seus seguidores Não haverá mais guerra, bem-aventurados os pacificadores 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 Eu não vos dou a paz do mundo Eu vos dou a paz de Deus Minha paz nos deixou Minha paz vos dou Eu não vos dou a paz do mundo Eu vos dou a paz de Deus